Bom pessoal, nós estamos finalizando então uma série que durou quase dois meses aí, a gente estava ministrando o respeito de que o raso não me satisfaz, e eu até, enquanto eu preparava essa mensagem, eu até me esquecia que a gente estava nessa série, eu me lembrei e se encaixou perfeitamente, daquilo que a gente recebeu, ah, outra coisa, eu até esqueci de falar, a semana passada a gente esteve em Portugal com o pastor Wagner e o pastor Fernanda, foi muito especial, a gente ministrou na célula, eu ministrei em uma outra conferência de jovens, foi muito legal, a igreja está crescendo lá, a célula, algo lindo que Deus tem feito, já tem, se não me engano, 20 pessoas, então você percebe um movimento, o pastor Wagner é um evangelista, e tem algo acontecendo naquele lugar, é muito lindo ver aquilo, então esteja orando por ele, que Deus tem feito algo lindo naquele lugar. Amém. Nessa semana, enquanto eu preparava, eu estava orando a respeito de hoje à noite, me preparando para aquilo que a gente iria falar, ministrar, finalizando essa série, Deus me trouxe muito a importância da palavra de Deus, Deus começou a queimar meu coração sobre, nós como jovens temos uma perspectiva correta com relação a palavra, de entendermos de como é necessário para nós olharmos com preciosismo, né, para as sagradas escrituras aqui, para aquilo que Deus tem para nós, para as nossas vidas, e como muitas vezes a palavra é negligenciada, e para nós não vivemos no raso, é necessário nós entendermos a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, é necessário nós entendermos como a palavra de Deus, ela precisa ter prioridade, né, a gente falou sobre muitas coisas aqui, sobre diversos temas, e a gente poderia falar sobre outras coisas, a próxima série, inclusive, que a gente tem pensado em fazer aqui nos jovens é falar sobre o Espírito Santo, esse livro que nós temos trabalhado no clube do livro, né, o Deus esquecido, fala a respeito da importância do Espírito Santo, de como o Espírito Santo muitas vezes é negligenciado, e é esquecido pelo cristão, e a próxima série que a gente vai falar, nós vamos entrar nesse tema do Espírito Santo, vamos falar a respeito disso, né, a gente tem também orado sobre isso aí, mas hoje eu queria falar com vocês, quero conversar sobre a Bíblia, inclusive recentemente, não sei se vocês viram, saiu uma PL, um projeto de lei na Câmara dos Deputados, dos Deputados Federais, né, de um projeto de lei de um, se não me engano um deputado cristão, que trouxe uma lei de urgência, de que a Bíblia não poderia ser alterada, não sei se vocês viram, alguém viu isso, saiu uma notícia, foi uma coisa meio, e foi muito contraditória, aparentemente como cristãos, quando você olha para a PL, basicamente o projeto de lei é esse, a Bíblia não pode ser alterada, pronto, acabou, ninguém pode alterar a Bíblia, a Bíblia precisa estar do jeito que ela precisa estar, mais ou menos isso, e foi aprovado, e eu não quero nem entrar no mérito se isso é certo ou errado, eu pessoalmente não acho, não acho que o governo precisa legislar ou dizer o que pode ou não pode ser feito com a Palavra, então fica aí minha opinião a respeito dessa lei, mas eu não vou nem entrar no mérito de isso ser certo ou não, o ponto que eu quero trazer para nós nessa noite é a respeito de uma visão sobre a Palavra, de como a Palavra também tem sido negligenciada pela nossa geração, como nós temos muitas vezes nos esquecido da Palavra, dado pouca importância para as Escrituras, e de como as Escrituras, a Palavra de Deus precisa ser algo presente no meu dia e no seu dia, todos os dias nós precisamos nos alimentar da Palavra de Deus, outra coisa, inclusive alguns, acho que foi um ou dois anos atrás, você percebe várias polêmicas em cima da Bíblia, teve um pastor que falou que a Bíblia precisava ser atualizada, precisava ser melhor contextualizada, enfim, eu também não vou entrar no mérito disso, mas você percebe que é um tema que tem sido discutido, tem sido conversado, sobre qual é a importância da Bíblia na vida do cristão, eu começaria nessa noite fazendo essa pergunta para você, como a Bíblia te afeta? Como a Bíblia me afeta? Qual é a importância da Palavra de Deus na minha vida? Qual é a importância da Palavra de Deus na sua vida? Porque nós precisamos analisar e perceber, pelo menos pensar a respeito de como a Bíblia tem sido para mim, ou o que ela tem feito na minha vida, será que ela tem feito tudo aquilo que, será que ela tem produzido, ou feito, ou me mudado, em toda a sua, poderia dizer, potencialidade, ou não, acho que essa palavra não se encaixa, mas será que tudo que a Palavra tem para fazer, ela tem feito na minha vida e na sua vida? Se a gente fosse mensurar o poder da Palavra de Deus, eu sei que é impossível a gente mensurar, porque a Palavra, quando a gente pensa em Palavra, a gente está falando da Palavra de Deus, cara, não tem como medir o tanto de transformação que a Palavra de Deus poderia fazer na minha e na sua vida, mas de maneira muito prática, se fôssemos tentar pensar a respeito disso, será que nós temos sido transformados verdadeiramente por tudo aquilo que a Palavra pode fazer? Eu tenho certeza que pensando nisso, você também afirmaria, assim como eu também posso afirmar com plena certeza, plena convicção no meu coração, que eu precisava me alimentar mais da Palavra de Deus, que a Bíblia precisa ser mais importante para mim, de que tem áreas na minha vida que eu sei que precisam ser tocadas pela Palavra, precisam ser afetadas pela Palavra de Deus, e outra consideração que eu trago para nós como introdução aqui para o texto, que eu vou ficar em cima de Hebreus capítulo 4, versículo 12 ou 13 nessa noite, é de como o mundo vê a Bíblia, eu não consegui numa reunião que rolou de pastores em São Paulo, rolou uma reunião lá na Zion, nessa terça-feira dessa semana, foi uma reunião de pastores de diversas igrejas do Brasil inteiro, e teve várias palestras, várias palavras que foram dadas, e uma das palavras foi do Davi Lago, o Davi Lago ele trouxe uma palavra a respeito, uma palestra, não era tanto palavra, mas uma palestra a respeito do evangelicalismo no Brasil, e de como os evangélicos por estarem crescendo no Brasil, o número, hoje se a gente for olhar, talvez nos próximos 10 anos, a gente vai ter mais protestantes, mais evangélicos do que católicos, e isso é uma novidade no Brasil, e nós também vamos começar a viver, ou estamos vivendo um pós, um evangelicalismo não praticante, assim como talvez os nossos amigos, 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, de algumas pessoas, algumas famílias que você perguntava qual era a região da pessoa, e a pessoa falaria assim, ah, eu sou um católico não praticante, já ouviu isso antes? Já ouviu isso alguma vez? Tenho certeza que você já ouviu, a gente está caminhando para um momento de protestantes, cristãos evangélicos, que se você perguntar religião para a pessoa, a pessoa vai falar, não, eu sou cristão, sou protestante, mas você vai na igreja? Não, eu não pratico, o cara ou ele é filho de protestante, filho de evangélico, a mãe dele era lá da assembleia, o cara teve uma experiência com Deus, mas se desviou, saiu, deixou a fé, a gente vive nesse momento, e se você perguntar nas ruas, ou perguntar para os seus amigos, oh, o que é a Bíblia para você? O que será que as pessoas falariam sobre a Palavra de Deus? Eu acho que, olhando para esse cenário no Brasil, muitos teriam, talvez, consciência do que é a Palavra de Deus, da importância que a Palavra de Deus tem, até para a sociedade, mas talvez a resposta para essa pergunta, culturalmente falando, seria que a Bíblia, ah, a Bíblia é um livro muito lindo, um livro onde Deus fala, a Bíblia é, nossa, a Bíblia é demais, é um livro muito bom, Jesus, Jesus foi um mestre muito bom, deixou muitas coisas boas para nós, uma boa moral, bons ensinamentos, boas regras, a Bíblia é um livro de muitas regras, boas regras, se você seguir a Bíblia, pô, sua vida vai ser maravilhosa, aí você pergunta, você tem seguido a Bíblia? Não, não, não tenho conseguido seguir a Bíblia, talvez essa seria a resposta do que é a Bíblia para as pessoas lá fora, culturalmente falando, se a gente fosse perguntar sobre como a Bíblia, o que é a Bíblia? Seria isso, talvez, entre católicos não praticantes, católicos praticantes, protestantes não praticantes, talvez seria essa a visão de mundo que a gente tem. E o que eu quero apresentar para nós essa amanhã e sobre o que eu quero conversar com vocês nessa amanhã é sobre como talvez esse pensamento, talvez, cultural tenha afetado as nossas vidas. E sem perceber eu e você nós somos afetados por esse tipo de pensamento. A gente olha para a Palavra de Deus sem pensar, talvez, como um livro, talvez, de boas histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, um livro com muitos ensinamentos a respeito de Jesus, poxa vida. Um livro, né, com, alguns talvez falam, ah, tem muitas regras boas aqui, uma boa moral que eu me inspiro. Talvez a visão de Bíblia que eu e você, talvez, sem perceber a gente acaba tendo, é de um livro, talvez, um livro qualquer. A gente faz a nossa devocional como uma leitura bíblica, tipo assim, de, sabe, ticar, você tem lá uma tabela, igual a gente já teve aqui na igreja, né, um cronograma de leitura da Palavra do ano inteiro, dez, sessenta, talvez de manhã, antes de ir para o trabalho, ou antes de dormir, e você lê um capítulo por dia, um ou dois capítulos por dia, é o suficiente, poxa, agora eu estou cheio de Deus, eu já li o capítulo três, capítulo quatro, tá bom. Sem perceber a gente acaba entrando nesse, não sei se vocês estão entendendo, nessa rotina de olhar para a Palavra como um livro qualquer, e sem entender que a Palavra é um livro vivo, que tem poder para falar comigo e com você. O livro de Jeremias, capítulo vinte e três, o profeta de Jeremias, ele fala, capítulo vinte e três, versículo vinte e nove, ele fala, né, não é, o próprio Deus falando para Jeremias, não é a minha Palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? É lógico que aqui no Antigo Testamento ele está falando a respeito da lei, a respeito, né, de um outro momento, não era a Bíblia completa, mas a Palavra de Deus é como um fogo, que vem para consumir os nossos corações e vem para falar comigo e com você. Então se eu puder deixar para vocês nessa noite, nessa introdução que eu estou fazendo aqui para nós, expondo esse texto, é que fique isso, nós como cristãos precisamos entender a importância da Palavra nas nossas vidas. Nós como cristãos precisamos entender a importância da Bíblia para mim e para você. Durante muitos anos na história, falando historicamente, vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre isso, durante muitos anos na história, as pessoas não tiveram acesso a isso que nós temos hoje. Durante um período da Idade Média, onde a Bíblia só existia em latim, as pessoas não conseguiam ler a Bíblia. Eu e você, nós temos a Palavra de Deus, nós podemos ler todos os dias. Os grandes homens da Reforma Protestante foram aqueles que, os primeiros a traduzirem para as línguas, né? Do latim para o alemão, foi o próprio Lutero, já tinha tido outros caras antes. Wycliffe traduziu do inglês para o inglês. Mas se você for olhar, durante um período muito grande na história, as pessoas não tinham acesso a coisas preciosas que existem nessa Palavra. Eu e você, nós temos acesso todos os dias, nós podemos abrir nosso smartphone e tal e ler a Palavra e receber algo de Deus e muitas vezes a gente se esquece disso. A gente não entende o poder que existe nessas palavras. Eu até, eu achei uma, eu achei um, eu não sei de quem é, eu só sei que não é meu esse texto, eu até repostei no meu story, eu não lembro de quem é ou talvez, enfim. Falava assim, o seu respeito por Deus pode ser medido pelo seu respeito pela Bíblia. A Bíblia não é Deus, naturalmente, por isso não adoramos um livro, mas consideramos ela uma carta de Deus para nós. Quando abrimos a Bíblia, Deus fala e quando ela fica fechada, Deus para de falar. E quando Ele começa a falar, nós somos transformados, nós começamos a ver quem nós somos e automaticamente nós somos transformados pela Palavra de Deus nas nossas vidas. Eu queria começar falando isso para você. Repetir aqui, o seu respeito por Deus pode ser medido pelo seu respeito pela Bíblia. O quanto de respeito você tem pela Bíblia? E quando eu falo respeito, eu estou falando de entender e ser zeloso pelo que você tem nas suas mãos. Amém? Bom, vamos lá. Eu queria ler o livro de Hebreus, a gente vai ficar em cima de dois versículos nessa noite, mas antes disso eu queria fazer uma oração. Agora que eu fiz a minha breve introdução, eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite, a gente vai orar e depois disso nós vamos entrar então no texto que a gente vai conversar nessa noite. Amém? Amém. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada jovem hoje aqui. Obrigado, Pai, porque nós somos transformados quando estamos contigo, Pai. Nessa noite aqui, o Senhor veio de maneira poderosa sobre nós, com o Teu Espírito Santo e tocou os nossos corações. Deus, se estivéssemos só recebido, Pai, esse momento de louvor, recebido a Tua presença, só nesse momento já seria o suficiente. Mas nós queremos mais de Ti, queremos receber algo da Tua Palavra nessa noite, queremos ser alimentados, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Então vem sobre cada jovem aqui, fala conosco, fala comigo, Pai, usa a minha vida, Pai. E tudo aquilo que o Senhor falou comigo de maneira especial, Pai, nesses dias, Pai, nessa tarde, que o Senhor possa se revelar nessa noite, Pai, sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você então abrisse, pegasse a sua Bíblia aí e a gente vai abrir, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. A gente vai ficar em cima desses dois versículos. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, eu não sei se conseguem projetar aqui, a gente vai dissecar esse texto, a gente vai pegar cada uma das palavras ali, a gente vai ler e a gente vai conversar sobre elas. Não sei se tem como projetar também, mas abre aí também, a gente vai, nós vamos ler juntos. A Bíblia fala assim então, livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, fala assim, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas em medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém. Muito forte esse texto. Vamos parar aí, a gente vai ficar em cima desses dois versículos. A gente sabe que o escritor de Hebreus, ele não é conhecido, ninguém sabe, os comentaristas falam que talvez é Apolo, tem alguns que consideram que foi o apóstolo Paulo, mas provavelmente não foi por causa do estilo de linguagem, como o próprio livro de Hebreus, ele foca muito em obras, foca muito sobre a responsabilidade do homem. E nesse texto, principalmente, aqui no capítulo 4, a gente vê Deus falando a respeito do povo dele, no Antigo Testamento, o livro de Hebreus é um livro para os hebreus, um livro para os judeus, que também serve para nós. Mas nesses dois versículos, principalmente, o escritor de Hebreus, ele vai focar então na palavra de Deus. E ele fala algumas palavras muito importantes para nós. E eu queria então trazer três pontos, mas primeiro, uma introdução que o escritor de Hebreus, ele fala, ele fala que a Bíblia, ou a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. E olhando para a história primeiro, só para a gente introduzir esse assunto, uma espada de dois gumes era aquela espada romana, uma espada bem pesada, que não tinha só um fio, o fio da direita ou da esquerda, mas os dois lados eles cortavam. E o que o escritor de Hebreus está falando é que a Bíblia é como essa espada, que ela preenche, ela vai até o mais profundo do ser. E na introdução desses dois versículos, o escritor de Hebreus, ele fala, pois a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. O que significa a palavra de Deus estar viva e ser eficaz? Significa que a palavra de Deus não é simplesmente um conjunto de letras, ou palavras escritas em papel. Quando você olha para o texto, para o texto bíblico, a gente fala sobre ele ser sagrado, por exemplo, é porque nós estamos olhando para o que é vivo. A Bíblia não é simplesmente um texto com histórias, a gente falou já sobre isso. A Bíblia não é simplesmente mitologia, ou enfim, belas poesias, ou contos de fada, ou histórias do passado, não. A Bíblia, ela é mais que um livro de história. Ela contém história, mas é um livro teológico. O que significa isso? É um livro que trata a respeito de Deus. É um livro que ensina a respeito do próprio Deus e o que Deus tem também para os seres humanos, que é, no final de tudo, o cerne da questão da Bíblia, é apontar para o Evangelho, apontar para Cristo como o Senhor e Salvador da humanidade. A gente entende, então, que a palavra de Deus, ela é viva. E por que ela é viva? Como que a Bíblia se torna viva? Porque quando a gente pensa em algo viva, a gente pensa em algo que está pulsando, que tem um coração batendo. E é lógico que a Bíblia não é isso. Como que a Bíblia se torna viva para mim e para você? O escritor de Hebreus está falando que a palavra é viva porque todas as vezes que nós abrimos a palavra com a intenção de recebermos algo e abertos para aquilo que Deus vai fazer, o Espírito Santo vem como poder vivificador, como ação de Deus e trabalha nos nossos corações. Isso significa que a palavra é viva porque ela tem poder para vir e transformar o meu caráter, o seu caráter, falar conosco, se manifestar e não só ter um conjunto de experiências, talvez místicas, que muitas pessoas pensam que é, mas é falar conosco. É mostrar, é revelar, revelar como nós estamos, revelar os nossos corações, revelar o amor de Deus para nós, é falar com a gente. Mas o contraponto que eu faço, antes de eu passar para as próximas palavras do texto, é que a palavra, a Bíblia, ela também pode ser morta, ela é morta para muitas pessoas. Quantas pessoas nesse mundo, quantas pessoas que talvez se frustraram com a igreja, leem a palavra e não conseguem tirar nada dela? Quantas pessoas, quantos cristãos vão ler a palavra sem estarem abertos de verdade para aquilo que o texto pode fazer e não recebem nada da palavra? E a palavra não se torna viva? Eu sei que muitas vezes, por exemplo, se você abrir lá o livro de Deuteronômio, é um texto difícil, ela não é verdade, você vai para as leis lá do Antigo Testamento e não matarás, coloque o sangue e tal. É lógico que tem textos que eles não são propriamente, eles são a revelação de Deus, eles têm um contexto histórico e estão ensinando algo a respeito do povo, eles estão dentro de uma macro visão ali do texto bíblico. Mas de maneira geral, não sei se eu estou conseguindo explicar aqui para vocês, mas tem muita gente que lê a Bíblia, lê a Bíblia e lê a Bíblia e não extrai nada. O livro não se torna vivo, a Bíblia não se torna viva. Agora, a pergunta que eu faço é por causa de Deus ou da própria palavra ou é por causa de nós, dos nossos corações? Vou tomar água aqui. Dos nossos corações. Quero falar para vocês nessa noite que não é culpa do texto ou mesmo do próprio Deus. Se nós formos com os nossos corações endurecidos, petrificados, se a gente não for pronto para receber algo de Deus, a Bíblia não vai fazer nada e ela não vai se tornar viva para as nossas vidas. Porque se ela é viva, isso significa que ela vai agir no nosso meio, agir nos nossos corações. E a gente tem que estar disposto a baixar as nossas barreiras. Porque o Espírito Santo vem como obra vivificadora. Amém. A próxima palavra que o texto bíblico vai falar é que a palavra de Deus é eficaz. A Bíblia fala, a Hebreus fala, pois a palavra de Deus é viva e é eficaz. O que significa ser eficaz? Significa que ela tem poder. Significa que ela converte alma e o Espírito. Significa que nós somos regenerados pela palavra, que nós somos transformados pela palavra. Significa que ela vem com o poder e nós somos realmente mudados. É por isso que tantos testemunhos. É por isso que de alguma maneira a gente abre um texto, o mesmo texto bíblico, duzentas vezes e nessas duzentas vezes é possível Deus falar coisas, duzentas coisas diferentes para nós. Já viu isso? Meu, é impressionante isso. Por isso que a Bíblia é incomparável. Se abre no mesmo texto que você abriu ontem e você meditar nele mais uma vez, eu tenho certeza que Deus vai te revelar alguma coisa nova. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você alguma coisa nova. Tem textos muito que são, para mim, são textos tipo, você pega João capítulo 4, a mulher samaritana. Meu, eu posso ler 600 vezes, velho, 600 vezes. Todas as vezes que eu leio o texto, alguma coisa Deus vai me revelar nova. Alguma coisa Deus vai falar comigo. E é por isso que o texto é vivo. E é por isso que o texto é poderoso. E é por isso que a Bíblia, ela não se compara a qualquer outro livro histórico ou poético. Amém? Então comigo aí? Então as nossas vidas são transformadas através da Palavra de Deus. Agora, eu queria responder essa pergunta, a gente vai ler esses próximos dois versículos aqui, que a gente já leu, né? E a gente vai tentar responder essa pergunta e a gente vai encontrar três pontos específicos aqui. Três pontos que a gente vai ressaltar. Três chaves. Como a Bíblia nos afeta ou como a Bíblia me afeta. O primeiro ponto que eu queria deixar com vocês nessa noite é a Palavra ou a Bíblia nos disseca. Repete comigo. A Palavra me disseca. Amém? Olha o que o texto vai falar no versículo 12, continuando depois do que a gente leu. Então, a Bíblia, né? A Palavra, a Palavra de Deus é viva e eficaz e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Conseguiram projetar pra mim o texto aqui? Vocês conseguem colocar pra mim? Só pra gente poder olhar as palavras? Vamos lá. A palavra, a primeira palavra que aparece aí, que é a palavra afiada que a gente leu. A gente falou sobre viva e eficaz. A próxima palavra que a gente vai falar, né? Depois de espada de dois gumes, cadê? Ali. É a palavra afiada. A palavra afiada é a palavra no grego chamada tomoteros, que significa cortar. E essa palavra cortar, ela é traduzida pra nós como uma cirurgia, como dissecação, como algo que é algo tão profundo, mas tão profundo, que não é... que naturalmente falando que você não conseguiria encontrar isso, a não ser que fosse feito uma cirurgia, a não ser que fosse cortado de maneira intencional e proposital. Não é que a alma e espírito simplesmente, eles são divididos. Não é que existe uma dicotomia entre aquilo que é espiritual, aquilo que é natural, e que a palavra, ela vem pra dividir os dois, essas duas visões. Não é nem isso. Mas é que a palavra, ela penetra nas nossas vidas. É que a Bíblia tem esse poder, se nós permitimos a palavra agir nos nossos corações, de entrar no mais profundo e agir no mais profundo dos nossos corações. Já aconteceu isso com você alguma vez? De você ler um texto, de você ler um versículo, e você estava talvez vivenciando alguma coisa. Talvez você tinha algum desafio pessoal. E naquele dia você foi fazer sua devocional. E cara, você leu aquele texto e você falou, meu, cara, isso é pra mim. Ou talvez num culto de domingo, uma palavra que foi dita. Um versículo foi falado, foi lido, e de alguma maneira aquele texto, ele foi muito profundo, ele atingiu aquilo que você estava vivendo. Isso mostra o quão profundo, isso eu posso dizer, ontológico a palavra é. A Bíblia, ela é, ela trabalha na essência do homem. Ela não vem de maneira exterior, simplesmente. A gente já falou sobre isso aqui. A Bíblia não vem pra mudar comportamento. Se a gente olhar pra palavra como um livro de regras, como um conjunto de aquilo que eu posso ou não posso fazer, eu vivo ou não vivo isso, a gente se frustra com a palavra. E tem muita gente que leva a Bíblia como um conjunto de regras, como mudança de comportamento. Durante muito tempo a Bíblia foi usada pra fazer isso. Mas a Bíblia é muito mais profunda. A Bíblia vem pra penetrar até o coração, meu e o seu, e nos mostrar como nós estamos. E transformar as nossas vidas mais profundas do nosso ser. pra que depois do nosso coração ser transformado, as nossas atitudes serem transformadas. O nosso comportamento, sim, ele é mudado. Não tô falando que o nosso comportamento não é mudado, mas é que, no certo da questão, é que a palavra vem pra mudar o meu coração e o seu coração. Ela vem pra transformar lá dentro. O que nenhum homem consegue ver. E é por isso que no próximo ponto aqui do texto, a Bíblia vai falar, né, o texto vai continuar falando, que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A próxima palavra aí que a gente percebe é a palavra julgamento. E essa palavra julgamento, eu não vou nem falar a pronúncia no grego aqui, mas é a ideia de peneirar os pensamentos. A palavra vem pra analisar as atividades da alma, do espírito, quem nós realmente somos. Eu falei na outra semana que eu ministrei, eu dei um exemplo de como muitas vezes nós projetamos, lembra disso? Eu falei sobre isso? Como muitas vezes nós, porque a gente não quer se frustrar com as pessoas, nós projetamos uma ideia, nós projetamos alguém que nós não somos, pra que as pessoas possam se agradar. Eu falei até sobre um namorado, namorada, né, alguém que tá se gostando, e o cara, a menina e o cara, eles, normalmente eles, o cara talvez tá com vergonha, ele fala pouco, ele dá, ele parece que ele é de um jeito. Já teve alguém que você encontrou que foi assim? Tipo, você olhava de longe, você tinha um pré-julgamento da pessoa, você achava que a pessoa era de um jeito, mas depois que você conheceu ela, você falou, nossa, eu achava que você era quieta, na verdade, você fala muito mais. Tem muitas pessoas que são assim, e não é nem que, não falando isso, que é algo ruim, eu tô falando que é natural do homem projetar alguém que ele não é, pra que ele seja amado, pra que ele de alguma forma se relacione, muitas vezes existe uma facilidade no ser humano de projetar uma pessoa que ela não é, pra sim as pessoas gostarem, ou amarem, ou se relacionarem, mas que, pra que o verdadeiro amor atinja os nossos corações, nós precisamos nos desnudar, que vai ser meu próximo ponto. Nós precisamos nos abrir e mostrar quem nós realmente somos, e que o amor, ele precisa ser verdadeiro. No relacionamento, tanto no namoro quanto no casamento, você não pode trabalhar com capas. No relacionamento, talvez lá no mundo, é assim, você tem uma capa externa pras pessoas gostarem de você, mas quando você tem Jesus no seu coração, você entende que a pessoa com quem você caminha, precisa te conhecer de verdade, porque o amor, ele é vulnerável, você se abre, você se mostra, você, fisicamente falando no casamento, né, temos de relacionamento sexual, quanto emocionalmente, espiritualmente, você se abre, você mostra quem você é, porque a pessoa que Deus colocou do seu lado pra você cuidar, precisa te conhecer, porque o amor, ele exige verdade, e é isso que Cristo faz comigo e com você. Ele fala pra nós, ranque as suas máscaras, não projete alguém que você não é, eu quero te conhecer de verdade, aquilo que você projeta pras pessoas não vai funcionar comigo, porque eu conheço o seu coração, e eu sei quem você é de verdade, eu sei o que você faz às noites, nas madrugadas, eu sei quem você é com os seus amigos do trabalho, na sua faculdade, eu sei quem você é, e eu não vou te julgar por conta disso, eu quero trabalhar o seu caráter, eu quero te amar a tal ponto de você ser transformado, e ser semelhante a mim, semelhante a Jesus. Estão comigo aí? Então a penetração da palavra, se é que eu posso falar assim, ela não é superficial, ela é algo profundo, ela vai até as intenções dos nossos corações, ela vai muito fundo. A palavra é como luz, a palavra ela vem, ela mostra que está escondido, mesmo com a vida que nós temos às vezes, uma vida suportável, onde eu até escrevi aqui, eu queria lembrar isso, nós temos alguns sistemas de defesa que nós temos muitas vezes, nós temos milhares de explicações para os pecados que muitas vezes nós vivemos, dificuldades que nós temos, a gente tem centenas de desculpas para explicar aquilo que a gente está vivendo. Mas o final é que quando nós lemos a palavra, e a palavra ela começa a ser, isso que ela é, viva e eficaz, e ela penetra ao ponto de dividir espírito junto às medulas, e julgar os corações, as intenções do coração, é que a palavra ela tem esse poder, de te conhecer de verdade, de ir lá no mais profundo e julgar suas intenções. A palavra intenção, ela fala a respeito da origem do seu pensamento. É como se os nossos pensamentos fossem uma rodovia, assim, tirei essa ideia da cabeça agora, assim, não sei se vai fazer sentido, se não fizer a gente ignora, tá bom? É como se os nossos pensamentos fossem uma rodovia cheia de coisa, as intenções são o início, Deus sabe onde está começando, Deus sabe os pensamentos que estão acontecendo na hora e até os futuros que vão acontecer, a palavra junto ao Espírito Santo, que é o que a gente está falando nessa noite, tem esse poder de dissecar as mais profundas intenções dos nossos corações, do meu coração e do seu coração. A Bíblia faz isso. Por que ela faz isso? Por que ela penetra? Ela penetra a minha vida e a sua vida para me desnudar e para te desnudar. Esse vai ser o meu próximo ponto. Continuando aqui, como a Bíblia me afeta? Primeiro, a Bíblia me afeta me dissecando. Segundo, a Bíblia me afeta me desnudando. A Bíblia me afeta me desnudando. A palavra desnudar trata a respeito de nudez, fala sobre expor os nossos corações, mas o que eu fiquei imaginando enquanto eu li esse texto é como se fosse uma mesa de operação de um cirurgião. E tem um cadáver. E aquele cadáver, ele está exposto. Está aberto. Eu não sei se você já teve experiência de ver, talvez uma foto, alguma coisa assim, mas uma pessoa dessecando assim, tipo, aberta. E é mais ou menos isso que Deus faz comigo e com você. Ele disseca e ele desnuda e ele vê. E é isso que a palavra fala logo depois. Passa para o próximo texto, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas. E eu não consigo deixar de lembrar para mim, quando fala no texto, nada está oculto aos olhos de Deus. Eu não consigo parar de pensar, porque a palavra que é usada para descrever a palavra de Deus é inclusive a palavra logos. Que é a mesma palavra que João vai tratar em João, capítulo 1, versículo 1, a respeito de Jesus. É como Jesus, quando está no seu ministério, nos seus três anos da terra, ele andando em meio às pessoas e com os seus olhos, ele via tudo. Ele desnudava as pessoas, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Ele via as intenções do coração, as motivações, a vida. É por isso que nas conversas que Jesus vai ter com as pessoas, era muito mais do que um simples milagre. Ele sabia as intenções do coração. É por isso que ele dava uma resposta direto à intenção de cada um daqueles caras que ele afetava, que ele conversava. E dessa mesma forma que Jesus, ele vivia isso no seu ministério, e hoje a gente consegue lembrar de vários momentos no ministério de Jesus, a palavra também faz isso. A palavra, ela desnuda as nossas vidas, ela mostra como nós estamos. A gente falou, a primeira palavra é sobre, a palavra afiada é uma palavra que trata a respeito de cirurgia, de secação. É como se a palavra então de Deus, nessa mesa de cirurgia de Deus, nós estamos nessa mesa de cirurgia de Deus, a Bíblia separa a realidade da fantasia, aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que é puro e aquilo que é imaculado. imaculado, perdão. Na autópsia espiritual, eu coloquei aqui, Deus, ele percebe uma célula doente. Ele vê a célula doente, ele vê aquele, a parte podre talvez das nossas vidas. Ele vê os ossos com fratura que ninguém vê. É como se numa autópsia que Deus nos coloca, como se a palavra num tempo devocional o nosso, é como se nós estivéssemos então nessa mesa de cirurgia, e nessa mesa de cirurgia Deus percebesse o câncer talvez que está nos nossos corações. Aquela parte que precisa ser mudada, aquela parte que precisa ser transformada, aquela área na minha vida e na sua vida que precisa de um toque dele. Essa é uma autópsia espiritual. Pela primeira vez eu usei caderno, além do... Está bem bonitinho aqui até o meu caderno, que eu comprei em Portugal, inclusive. E é grande, olha só. Pesou três quilos na massa aqui, mas tudo bem. Eu trouxe de lá de Portugal. Não deve ter no Brasil. Ou tem ali na festela e eu não sabia. Gente, nós estamos falando então de algo interno. É como se Deus, ele visse as intenções da minha vida e da sua vida. Ele sabe aquilo que está errado. E é engraçado que como cristãos, nós temos a facilidade de nos compararmos o tempo todo. É ou não é verdade? Eu me coloco no pacote. Eu não estou... Ninguém... Todos estão sujeitos a isso. É muito fácil para nós como cristãos, a gente... Nós nos sentimos aceitáveis diante de Deus, porque nós estamos olhando para as pessoas à nossa volta e nós comparamos a nossa projeção e a nossa maturidade espiritual. E olhando para as vidas à nossa volta e olhando para os pecados das pessoas, é muito fácil a gente se comparar em termos de obras, em termos de santidade. É muito fácil a gente descobrir pessoas que estão piores que nós na caminhada cristã. É muito fácil a gente olhar para as vidas e ver pessoas que estão distantes, talvez, estão frias, mornas, e a gente julgar com os nossos olhos. Mas sabe que nessa autópsia de Deus que eu falei aqui, todos são desnudados. E todos os nossos pecados, meus e seus, são expostos diante de Deus e diante de nós mesmos. E nós percebemos, diante dessa autópsia de Deus, que ninguém é melhor que ninguém. E que todos, todos, do pastor ao membro, do afastado ao que está aqui, todos precisam de Jesus. E todos precisam da palavra. Que ninguém é diferente. E que ninguém é santo o suficiente para estar diante de Jesus. Mas o que é mais poderoso da palavra é que nós só percebemos isso quando nós lemos a palavra e estamos diante desse Deus tão misericordioso e gracioso que é o nosso Senhor Jesus. Quando nós vivemos as nossas vidas individuais, individualistas, egoístas, nós pensamos em nós mesmos ou mesmo vivemos como cristãos, sem ler a palavra, sem entender a nossa condição. Como eu falei, é muito fácil a gente se comparar, a gente não perceber essa realidade. Mas o Evangelho nos mostra esse ponto principal, que ninguém consegue se salvar. Todos precisam de Jesus Cristo. Todos precisam de Jesus. E a palavra nos mostra essa realidade. A palavra nos disseca, como a gente falou aqui. A palavra nos mostra como nós precisamos de Jesus. E como nós, quando estamos na mesa de Deus, nós somos expostos, nós nos sentimos responsáveis mesmo pelos nossos pecados, pelo que a gente está vivendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A minha intenção nessa noite não é... Porque pode estar parecendo que eu estou tacando pedra aqui, estou julgando, estou falando aqui, está todo mundo podre, está todo mundo ferrado. Gente, está tudo velho, estamos tudo ferrado, a mesa de Deus, Deus está nos secando aqui, está nos cortando. Só que agora a gente entra para o próximo, para o terceiro ponto. A gente está falando sobre como a Bíblia nos afeta. Vamos lembrar, vou abrir meu caderninho aqui para a gente lembrar. Como a Bíblia nos afeta. A palavra, ela nos disseca primeiro. A palavra, ela nos desnuda, que é o que a gente falou. Mostra a nossa condição. Mas por último, a palavra nos cura. Porque a intenção de Deus, ao mostrar os nossos pecados, não é nos condenar. E talvez você que está aqui já teve experiências, até talvez aqui dentro da igreja, ou com outras igrejas, com outras pessoas, de talvez uma condenação, de julgamento. Mas sabe que essa nunca foi a vontade de Jesus. Quando o nosso pecado é exposto, quando Jesus traz convicção para os nossos corações, Ele não traz para trazer condenação. Ele traz para gerar uma mudança de vida. Porque o projeto de Deus, para a minha vida e para a sua vida, é um projeto de progressão. O que significa isso? De melhora. Você precisa olhar para trás, olhar para a sua vida e falar, Jesus tem trabalhado no meu coração. Existe algo, existe uma mudança, existe uma projeção. Jesus tem feito algo, eu tenho visto mudança. O Espírito Santo tem falado comigo, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou a mesma pessoa que eu era seis meses atrás. Aquelas áreas que ninguém tocava, hoje Jesus tem tocado. Ele tem usado pessoas para falar comigo. A palavra tem sido revelada ao meu coração. Você percebe isso? Porque se a gente só parar nos dois primeiros pontos, como eu falei, que é a visão de muitas pessoas, até culturalmente falando, é que é condenação, é julgamento. A Bíblia vem para só mostrar o pecado e falar, você está pecando, você está pecando. Mas não para aí, a boa notícia, a boa notícia ela vem, eu já falei isso antes, vem para trazer a má notícia primeiro, que é a nossa condição. Que é, nós estamos mortos, nessa mesa da autópsia de Deus, todos estão condenados, mas graças a Jesus Cristo, que viveu a minha vida, viveu uma vida que eu deveria ter vivido, e morreu a morte que eu deveria ter morrido, para então ser salvo, para então conseguir viver, porque eu tenho Cristo em mim. Então não é pela minha força, não é para aquilo que eu consigo fazer, mas é porque eu tenho Jesus no meu coração. Mas é porque eu tenho o Espírito Santo agindo em mim, é porque eu leio a palavra todos os dias, e a palavra me mostra, olha só, Pedro, você precisa mudar essa área da sua vida. Pedro, você tratou o seu filho mal. Pedro, aquela maneira de você falar com o Gessé não foi legal. Pedro, a maneira que você falou com a Raquel naquela hora não foi legal, você não foi certo, eu não te chamei para isso. A palavra me mostra. A palavra te mostra. Você percebe a necessidade da palavra na minha vida e na sua vida? O problema é que muitos cristãos, por não lerem a palavra, não percebem a autópsia de Deus. E não é um encontro único. É algo diário. É uma porção diária. De revelação. Onde a Bíblia se torna um espelho para nós. Todo mundo já viu esse exemplo. É ou não é verdade? Quem já usou esse exemplo antes, talvez, no evangelismo? Ou você já ouviu esse exemplo? A Bíblia é como um espelho para mim. Quem já ouviu esse exemplo? Ah, tenho certeza. Levanta a mão aí, pelo amor de Deus, me deixa sozinho. É ou não é verdade? Você pensa num espelho natural. Espelho natural. Não faz sentido. Um espelho mesmo. Natural. Você tem que olhar para ele todos os dias. É ou não é verdade? Todo dia você olha no espelho para se vestir, para olhar o teu cabelo e tal. Todo mundo precisa. Da mesma forma é a palavra. Ela mostra a nossa condição. O espelho vem para mostrar a minha e a sua condição. A Bíblia vem para mostrar a minha e a sua condição. Vem para mostrar como nós estamos. Mas depois de mostrar como nós estamos, como a gente está falando. Eu queria chamar os músicos para subirem aqui. Mas depois de mostrar a nossa condição, depois de mostrar como nós estamos, ela vem para nos curar. Ela vem para nos ensinar. Ela vem para nos amar. Então, porque a gente percebe, olhando culturalmente, falando, eu falei de como muitas pessoas lá no mundo têm uma visão errada a respeito do Evangelho, a respeito da Bíblia. Ou mesmo do cristianismo, que nós condenamos. Ah, você vive assim, você vive assado, você não deve viver assim. E a gente sabe que não é verdade. O contraponto é que muitas vezes, culturalmente falando, as pessoas levam para um outro extremo. Onde Jesus aceita todo mundo do jeito que está. Não, Jesus não veio para te mudar. Não existe arrependimento na Bíblia. Uma vez eu vi um pregador, inclusive muito famoso, falando sobre isso. Que a palavra arrependimento é uma palavra que, culturalmente falando, os cristãos modernos inventaram. Mas que não existe. Arrependimento é Cristo. Não é verdade. Não é por essa linha também. Jesus nos aceita como nós estamos. Bem clichê falar isso, mas é verdade. Ele nos aceita como nós estamos, mas Ele não nos deixa como nós estamos. Nós somos mudados. Quando nós vamos para a presença de Jesus, algo acontece. Eu não tenho nem como te explicar isso. Não é algo que você força. Não é uma experiência mística onde você escuta um trovão. Nossa, eu fui mudado. Não é assim. É lendo a palavra. É lendo as histórias bíblicas. É lendo os momentos que Paulo exortou a igreja. É lendo os momentos onde Jesus falou com as pessoas. E de repente você começa a ver, você começa a perceber que a palavra é viva. Por que ela é viva? Porque ela não só mostra a nossa condição. Mas de repente nós nos sentimos perdoados por esse Deus de amor. De repente nós começamos a ler a palavra. E de alguma maneira ninguém falou. Só você no seu quarto, um devocional com você e Jesus. O amor de Deus vem e é derramado como um bálsamo sobre o seu coração. Você não sente aquela condenação. Você sente Jesus te amando. Jesus falando, olha, eu não tenho mais essa vida para você. Eu quero tocar nessa área específica aqui. Isso aqui precisa mudar. Isso aqui, você precisa se arrepender disso aqui. Ele vem, ele gera uma convicção. Assim como ele fazia com cada uma das pessoas lá. Jesus caminhando. Lembra Jesus caminhando? Falei no começo. Jesus é a palavra encarnada, cara. A palavra encarnada. O que significa isso? Jesus era como um espelho para as pessoas. Era um modelo, ele não tinha pecado. Por isso todo mundo se impressionava com Jesus. Poxa, o Cristo aqui. As palavras de sabedoria. Mas não só palavras, mas os atos, os milagres. As pessoas ficavam impressionadas com Cristo, com Jesus. Não só com a sua santidade e pureza. Não só por se sentirem indignas. Várias pessoas se sentiam indignas estarem diante de Jesus. A prostituta quando chegou diante de Jesus lá, chorando com seus cabelos. Ela se sentia indigna. Ela sabia do pecado dela. Ela sabia da condição de vida. Ela sabia das áreas erradas do seu coração. Ela sabia das coisas que ela estava fazendo e vivendo. E que estava desagradando a Jesus. Mas de alguma forma, Jesus como palavra encarnada. O amor é derramado. A condição é revelada, mas uma convicção também é revelada. Um novo propósito. Uma nova vida. Um novo eu. Uma nova identidade. A sua identidade não é o que você faz. Não é a sua vontade ou os seus desejos carnais. Ou os seus pecados, a sua história. A sua identidade é Cristo Jesus. Te dizendo quem você é. E é por isso que o escritor de Hebreus, depois de falar de maneira tão forte. A gente acabou de ler. Olha só, vamos ler de novo. Olha o que o escritor de Hebreus fala. É muito forte isso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir espírito junto em alma. E medula-se. E julga os pensamentos e intenções do coração. Você fica assim. Meu Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto. Exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Mas depois o escritor de Hebreus continua. Versículo 16. Olha o que o escritor de Hebreus. Ele fala. Se puder colocar para mim. Versículo 16. Assim. Depois de ter a revelação da palavra. De secar. Mostrar os nossos corações. Assim. Aproximemos-nos do trono da graça. Com toda a confiança. Afim de recebermos misericórdia. E encontrarmos graça. Que nos ajude no momento da necessidade. Nós somos restaurados por Jesus. Quando Deus revela a nossa condição. É para que a gente possa se aproximar do trono da graça. É para que a gente seja atraído por esse Pai de amor. É para que Jesus nos atraia e nos mude. Mude a nossa condição. Nosso estilo de vida. Vocês estão entendendo? Que eu estou compartilhando nessa noite? Mas o problema nosso é que muitas vezes. Mais uma vez eu me coloco no meio. É que muitas vezes nós cristãos. Nós queremos as vitaminas. E não o bisturi de Deus. Nós queremos uma mudança leve. A gente não quer algo profundo. A gente quer uma cura. Sem muita mudança. Não. Sem entender o quão responsável eu sou para o que eu estou vivendo. Sem entender que é necessário que eu me arrependa da vida que eu estou vivendo. Sem entender. Que para eu ter alegria eu preciso de tristeza. Eu preciso passar. Uma pessoa quando está com câncer, vivendo um momento difícil na vida. Ela não vai só tomar vitamina, tomar um remédio. Ela vai fazer quimioterapia, vai ser tratada. Às vezes a cura de Deus vem sobre uma oração. Mas normalmente passa por uma radioterapia. Algo forte. Quimioterapia rebenta a pessoa. Quem já passou por isso sabe. A gente tem várias histórias. Porque a cura é necessária. E muitas vezes é muito forte. Para que haja alegria é necessário tristeza. É necessário dor às vezes. Mas o ponto é que Deus. Ele não dá só uma coisa. Ele não nos dá somente alegria. Ele nos faz passar por momentos de tristeza juntos. Momentos de dificuldade. Momentos onde nós somos tratados. E o tratamento de Deus não é fácil. É difícil. Exige renúncia. Exige de mim e de você colocarmos as nossas vidas. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 fala. Vejam. Vejam agora que eu sou o único. Eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Deus ele vem para nos curar. Vem para nos tratar. Você entende então nessa noite a importância da palavra? Sermos dissecados por Jesus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Eu sei que essa palavra foi uma palavra de muito conteúdo. Trouxe vários significados. Falei um monte de coisa. Mas eu vejo a necessidade de percebermos a importância da palavra, do texto bíblico, das escrituras para as nossas vidas. Eu sei que tem muitos jovens, tem uma geração que não tem gastado os seus dias buscando a palavra. Ou lendo a palavra, dissecando também a palavra, ou se deixando ser dissecado pela palavra. Talvez a palavra não tenha sido poderosa e não tenha sido viva na sua vida. Porque você não tem se permitido. Porque você não tem buscado. Porque você não tem exposto o seu coração. Quando foi a última vez que você escutou a Deus através da palavra? Quando foi a última vez que... Deus falou de maneira tão real com você que, meus... Sabe, algo foi... Algo aconteceu no seu coração. Jesus está nos chamando para esse lugar. O raso não me satisfaz. Eu não quero viver no raso. Eu não quero viver no raso. E eu não quero visitar o profundo de vez em quando. Eu quero águas profundas. Eu quero profundidade da palavra. Eu quero entendimento. Eu quero conhecimento. Eu quero a visitação do Espírito Santo. Eu quero um toque de Deus. Deus está levantando uma geração de jovens. Que amam a palavra de Deus. Que amam o secreto. Que amam Jesus. Que amam Jesus. Que amam ser surpreendidos por Ele. Quantas vezes Deus quer falar. Ou Deus tem falado e a gente não está ouvindo. Nós não estamos ouvindo porque nós não estamos atentos à voz de Deus. Quantas oportunidades nós perdemos. Quantas oportunidades nós perdemos de entrar em lugares profundos. Ou visitar a presença de Deus. Quantas oportunidades de verdade. Ficou junto com os olhos fechados. Quantas oportunidades. Nós estamos talvez negligenciando a palavra.